O cara tá fazendo uma pergunta aqui, que é uma melóquia, enfim. Falou que você fez uma novela com o Zé Dumont, que por sinal foi a última dele, depois daquele desagradável episódio, onde ele foi preso por pedofilia. Então, pergunta a ela qual foi a reação dela. Acho que como a de todo mundo, surpresa, né? Aliás, eu nem sei o que... O desfecho. O desfecho, porque não acabou, eu acho, esse assunto. É. Mas foi, assim, a gente já não tava, já tinha acabado o trabalho, já tinha bastante tempo. Mas foi uma surpresa, né? Então, esperar aí pra ver o que vão dar. Ele foi acusado, né? É, de pedofilia. De aliciar um menino lá e tal. Falar em pedofilia, mudando assim um pouco do assunto pra lá e pra cá. O que vai falar, né? O que que, bicho, o Alamanda lá, o... Oi? Tá na internet aí o... Pô, como é que é? Ah, o Dalai Lama. O Dalai Lama. Não, aquilo foi um surto seninho. O que que foi aquilo, cara? Eu não entendi também, mas eu nem... O mundo tá tão punk, as pessoas tão fazendo tanta loucura esfaqueando. Mas aquilo é fake news? E atirando e machadinha. Não, não é fake news. É algum evento. Aquilo é... Alguém gravou ele falando? É, eu tava enxerando. Não, tava alguém filmando ali. Filmando? Ele botou a língua pra fora. Aí ele fala, é, vai chupar a língua dele. Primeiro ele dá um beijo no menino, na boca. Aí depois ele bota a língua pra fora. Coisa esquisitíssima. Porque dessa última semana, de coisas horríveis que aconteceram, de... Pô, aquele caso das crianças lá. Aquele caso de criança, coisa de matança. Que eu não tô nem olhando as coisas. Tô meio assim, meio um olho assim. Porque senão a cabeça da gente explode, né? É muita depressão. É. É o fim do mundo. É, mas é isso mesmo que tá acontecendo. Acho que é isso mesmo. É o fim do mundo, cara. O Dalai Lama, o Dalai Lama, o Dalai Lama, o Dalai Lama dessa, o cara é uma pessoa religiosa. Eu não sei o que que é isso. E ganhou o Nobel de... Não, o que as pessoas estão decepcionadas com isso. Eu tô dizendo que as pessoas que... Um surto, será? Tá senil? Pode ser. Acho que ele tá senil também. Eu acho que é isso aí. Acho que ele tá meio doido. Sim, porque se a gente tava fazendo... O que a gente tava fazendo lá nos anos 70, esse homem tem 120 anos. Quantos anos ele tem? Sei lá, gente. Acho que tem 80 e pouco, você não tem? Ah, sei lá. Alguma coisa entre 80 e a morte. Porque... Eu resolvi nem olhar vídeo nenhum, porque... É, eu... Eu acho que... Curiosidade pra ver. Não, aparece... Não, mesmo você não querendo ver, você aparece aqui. Você abre... Você abre o Instagram. É. É. Só dá o Dalai Lama aqui. Eu não entendi nada. Falei, o que que... Ah, mas... É. Tem outras pessoas fazendo coisas horríveis também. Então, eu tô hoje... Tava culpada tentando ver coisas boas, sabe? É verdade. Porque a gente tem que se ligar nessas coisas. Porque quando a gente vê que o negócio de barra tá pesando, a gente tem que focar pra outro lugar. Porque senão a gente entra nessa... É, não é fingir que não tá acontecendo. Tá acontecendo. Não super focar só na tragédia, porque a cabeça da gente não aguenta, deprime. Porque a gente tava até falando disso dentro de uma... de pessoas que tem essa... É, do redemoinho, né? Essa coisa de ficar só nas coisas ruins, né? De ficar rodando no ruim. Ah, você toma coca? Ah, tá. Você toma... Pô, por que que você toma coca? Pra que que isso? É, tipo... Né? É. Tem pessoas que tem até alento pra isso, né? E a gente tem que fugir um pouco disso. Acho que acontece a mesma coisa com as notícias. Sabe, Cô? Tem que dar uma filtradinha. Filtrada. Ler coisa boa. Ler... Eu faço isso. Eu leio jornal ainda, até por incrível que pareça. Acho que deve ser uma das poucas pessoas que lê em jornal ainda. Lê no papel? Não, eu leio no celular. Ah, que loucura. Mas, engraçado, eu boto a diagramação do papel no celular pra eu... Porque eu sou tão familiarizado com aquilo que eu leio assim. É a mesma coisa que lê no papel, né? Mas, assim... Mas aí eu vou vendo só as matérias, as coisas boas que eu quero ver e saber do país. E as outras ruins, eu vou... É, eu tô essa semana, né? Hoje eu passei o dia lá na Cidade das Artes. Aham. No Rio to Sea, que é um evento sobre economia criativa. Enfim, hoje em dia é um evento sobre muita coisa, né? Tem até neurociência e tal, muito interessante. E muita gente, muita produção, muita gente acontecendo. Muita gente falando sobre esporte, sobre novas tecnologias. É isso, né? Você vê, assim, pessoas construindo um futuro, questionando coisas também da tecnologia a nosso favor. Como eu vi vocês falando aí sobre um assunto que é pra... Uma coisa pra... Que você tem que sempre medir, assim, e usar a favor, né? Que nada vai substituir o humano. Nada vai substituir... Nada. O que a gente quer quando a gente tá num teatro. A inteligência artificial já tá aí mostrando que dá umas crecas, né? Que dá problema. Dá. E na hora do vamos ver, as pessoas precisam de relacionamentos verdadeiros, né? Isso na novela Travessia tem um dos núcleos que conta muito bem essa história, que é do menino que tá completamente viciado e que o garoto surta, surta. E a família demora a entender. Porque quando é na tua casa, como qualquer coisa, você fala, não, meu filho, não. Não, ele vai segurar. Não, é uma fase. Quando você vê, a pessoa tá completamente viciada. E é uma pessoa que não consegue mais manter contato visual, não consegue mais se relacionar e só fica dentro daquele... Horrível, na verdade. E a Glória pere mais um tiro certo, que ela sempre... Ela tem várias denúncias que ela vai ali, pá, e essa é uma delas, e a outra é do pedófilo também, que eu não consigo ver as cenas que eu fico montada na cara. Pô, o Tovar tá arrebentando, né? Tovar é maravilhoso. Claudio Tovar. E mostra a verdade da vida, né, cara? E mostra a verdade. Esse perigo tá aí, né? É, porque a pessoa usa a tecnologia pra fingir que é outra pessoa e se aproveitar da ingenuidade de uma menina, né? E hoje... Pois, yeah.